Esse é um vídeo da Terra Giratória. Lhe parece real? No site da NASA, os produtores do vídeo explicam como criaram a Terra Giratória. Em 2002, meu colega estava trabalhando em um mapa global da Terra, que iria destruir todos os exemplos anteriores. Um novo satélite da NASA estava reunindo as primeiras imagens coloridas de toda a Terra, e queríamos mostrar as imagens. Ele reuniu cerca de 10 mil fotos de satélite coletada em 100 dias, retirou as nuvens e criou um mapa da Terra. O resultado dessas imagens em sequência é essa animação. Uma animação é uma sequência de imagens que cria a ilusão de movimento. Não é surpresa que muitas pessoas pensam que esse é um vídeo real da Terra Giratória. Estava na tela de fundo do iPhone. Você sabe, o homem já pisou na Lua. Cara, nós já enviamos sondas para outros planetas como Vênus, Marte e Júpiter. Lançamos milhares de foguetes e satélites para o espaço, até para fora do sistema solar. Eu fiz uma pesquisa e encontrei alguns vídeos na internet da suposta Terra Giratória. Vamos assistir. Esse é um dos vídeos mais populares usados como prova que a Terra gira. Parece real para você? A NASA sequenciou fotos de um período de 24 horas e produziu uma animação da Terra Giratória. As imagens foram colocadas em sequência para dar a aparência da Terra girando. Os animadores podem escolher se a Terra vai girar mais rápido ou mais devagar. Eles até podem colocar algumas estrelas no fundo. As fotos, se reais, podem muito bem ter sido tiradas por um satélite que orbita uma Terra parada. Essa animação da NASA mostra o caminho que o satélite Galileu percorreu para tirar as fotos. Na animação, eles mostram a Terra em diferentes posições, afinal, acreditam que a Terra orbita o Sol. Isso não necessariamente reflete a realidade. Como vimos em vídeos anteriores, o heliocentrismo é apenas um modelo que pode ser matematicamente substituído pelo modelo geocêntrico. Ok, está claro para você que esse vídeo da NASA não prova que a Terra gira? Agora, vamos ver vídeos da Terra Giratória, filmados pela Estação Espacial Internacional. Acredite se quiser, esses vídeos são usados como prova que a Terra gira. É claro, a ISS não consegue filmar a Terra giratória, afinal, a ISS estaria orbitando a Terra com cerca de 27 mil quilômetros por hora. Aqui, uma série de fotos tiradas pela NASA em 2008. Essas fotos foram colocadas em sequência para formar um vídeo. Veja que o suposto satélite também tirou uma foto da Lua orbitando a Terra. Que foto tosca! Quando as imagens foram adquiridas, a espaçonave estava fora da órbita da Terra e à frente da Terra por 31 milhões de milhas. É difícil aceitar que esse vídeo não seja um gráfico tosco gerado por computador. Resumindo, estamos em 2023 e a maior prova visual que temos do giro da Terra são animações de fotos da década de 90 e vídeos de baixa qualidade do começo dos anos 2000. Onde estão os vídeos da rotação da Terra? Dado tudo o que supostamente já foi feito na exploração espacial, por que não temos vídeos com boa qualidade da rotação da Terra? Talvez seja porque a Terra está parada. Tchau! Tchau! Tchau!